Olá, meu nome é Caroline, eu sou assistente social da PAI, que desde 1976 é uma organização muito respeitada pelo seu comprometimento e responsabilidade social. O meu trabalho consiste na garantia de direitos e inclusão social. Aqui na PAI eu realizo o atendimento de alunos, lista de espera, ex-alunos e funcionários, através de acolhimento, orientações, encaminhamentos para a rede socioassistencial e de saúde. Também sou responsável por coordenar os projetos da equipe de saúde. Hoje temos o projeto Segurança Alimentar, que atende 20 famílias e terá duração de 8 meses, onde levamos cestas básicas, kit de higiene e atendimentos psicossociais às famílias com mais vulnerabilidade social. Esta é a PAI. Para nós, as pessoas com deficiência são a nossa razão de ser e existir. Um abraço!